Cabos de Aço São José, já no mercado há 20 anos, eu vou conversar com o Marcos. Na verdade, a empresa distribui acessórios, cabos de aço, correntes, para a área de construção civil, é isso? Construção civil, naval e petrolífera. Tudo para a indústria e movimentação de cargas em geral. Qual produto que é a fabricação própria, Marcos? Fabricamos lingas de corrente e cabos de aço. Mais informações através do site www.cabos.com.br e o endereço do telefone daqui. O telefone é 39080515 e o endereço é o Alberto Veiga, 119 Pirituba. Pirituba, São Paulo. Vale a pena lembrar também que a venda é para todo o território nacional, para todo o Brasil, ou a entrega para São Paulo. Para São Paulo e atendemos todo o Brasil. Cabos de Aço São José. Cabos de Aço São Paulo.